Vamos falar do Esporte Clube Vitória. Aquele abraço, hoje é segunda-feira, 21 de março, uma excelente semana a todos. Chegamos com o nosso sempre vitória no oferecimento da Expel Elevadores, Manutenção e Modernização de Elevadores, é com a Expel 3383-1165. E do Posto Barbário, sobe a ladeira do arco, chega no melhor posto de combustíveis da cidade. Além de tomar um cafezinho, fazer aquele lanche e suas compras numa super delicatessen e a troca de óleo toda especial, posto barbalho do meu amigo Rogério. Falar do Vitória, né? Que pena, tomamos aquela pancadinha lá do Flamengo de Guanambi no sábado, mas não há de ser nada não. Tem o jogo de volta, o Vitória é um time bem melhor, tem todas as condições de passar sim para a próxima fase do Campeonato Baiano, as semifinais e ninguém vem a dizer que história de barradão, de sina, disso, nada daquilo. Vamos vencer porque o time do Vitória é muito melhor do que o do Guanambi. Lógico que eles têm que fazer isso dentro de campo, mas fazer o quê, né? Fez uma partida não muito boa, terminou cometendo aquele pênalti infantil, José Webster não tinha nada que meter a mão naquela bola, ela ia passar direto, mas enfim, o que passou, passou. Agora vamos ter a estreia finalmente de Chiesa no próximo sábado, Vitor Ramos também é outro jogador que vai ser utilizado pelo treinador Wagner Mancini, e a boa notícia é que a partir de hoje à tarde, quando os jogadores se reapresentam, Fernando Miguel deve treinar normalmente, Guilherme Max treinar normalmente, Alípio da mesma forma, enfim, são os jogadores do Vitória que estavam entregues ao departamento médico, que retornam e junto com aqueles que chegaram, contratados e regularizados, vão fortalecer mais a equipe do Vitória, vão qualificar mais a equipe do Vitória para que tenhamos sim sucesso no próximo sábado. Estou falando aí em mudar esse jogo para a Arena Fonte Nova, tomara que não, tomara que seja no Barradão, porque é lá que o torcedor se sente bem, e foi lá que o torcedor deu aquele show na apresentação dos jogadores rubro-negros. Então, meu querido torcedor, meu querido telespectador aqui do nosso Sempre Vitória, um grande abraço a... muitíssimo obrigado em todos que compartilharam, que viram o nosso vídeo, o vídeo de apresentação dos jogadores, bateu aí mais de 8 mil visualizações no Facebook, passamos de 3 mil no YouTube, e você inscreva-se no nosso canal do YouTube para ser o primeiro a receber os nossos vídeos. A gente está aqui diariamente, de segunda a sexta, e até 2, 3 vezes no dia, enfim, dependendo das notícias. Então, uma excelente semana para você, muita expectativa, e vamos lá, Vitória! É o melhor time do campeonato? Sim! E vamos vencer sábado e vamos passar às semifinais. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho